Bom dia, Brasil! Está no ar Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. E nesse sabadão, 3 de julho de 2021, você vai conhecer a história do produtor de leite fazendeiro Fernando Viana, o Viana na Lida, influencer digital. O Viana conta pra gente a trajetória dele na pecuária e também sobre o projeto Viana na Estrada, que acontece agora em julho. Ele viaja com a família por alguns estados do Brasil. É isso aí! Pega lá um cafezinho, um leitinho, pra você tomar enquanto assiste a Ouro Fino em Campo, que já começou, viu? Fernando Viana é muito conhecido nas redes sociais. Ele é um agro-influencer e compartilha o dia a dia dele na Lida pelo Instagram. Hoje, aqui no Ouro Fino em Campo, a gente tem a honra de recebê-lo pra ele contar um pouco da história dele, como ele ingressou na pecuária. É sobre isso a primeira parte da entrevista que eu fiz com ele pelo Zoom. Muito bem! Não é todo dia que a gente recebe aqui no Ouro Fino em Campo uma pessoa que tem mais de 30 mil seguidores no Instagram. Então, a gente está muito feliz de tê-lo aqui, viu, Fernando Viana? Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso programa! Bom dia! Bom dia, Anjo! Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. E sou só mais um produtor, só quem resolveu começar a publicar a vida real na rede social. Só isso! Exatamente! E você compartilha tudo, inclusive os perrengues da Lida, porque não é tudo flores, né? Precisa muita dedicação, precisa muita garra e lidar com as situações. Tudo isso a gente vai conversar aqui hoje. Mas, Viana, pra começar, a gente sabe, né? Nós já tivemos outras oportunidades, mas eu queria que você compartilhasse com todo mundo que está assistindo ao Ouro Fino em Campo um pouco da sua história, porque você teve uma ingressão no agronegócio um pouquinho diferente, né? Você resolveu mudar a diária um dia, certo? Exatamente! O negócio foi meio que bem inesperado na minha vida. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com agronegócio. Isso chegou com a necessidade da sucessão familiar, né? Então, voltando lá nos primórdios do Viana na Lida... Viana na Lida ou Fernando Viana, né? Eu falo Viana na Lida porque todo mundo fica chamando de Nalida ou Viana na Lida. Mas eu vou fazer 39 anos, né? A pessoa me considera um jovem ainda, tem uma cabeça aí de uns 25 anos, mas o corpo já não acompanha mais igual antes, isso é verdade. Eu comecei, a minha vida acadêmica foi fazendo faculdade de turismo, eu tinha a ideia de trabalhar com hotelaria, então eu queria fazer administração de hotel, trabalhar em grandes redes, talvez até ir para fora. Isso era algo que eu tinha muita vontade, eu gostava muito de mexer com auditoria, controles, processos, isso sempre me fascinou. Então eu fiz estágios na área de hotelaria, enquanto eu estava fazendo turismo, e ali eu fui tomando gosto por processo e pessoas. Durante a faculdade, eu conheci outros dois amigos da própria faculdade, onde a gente acabou iniciando na atividade de produção de eventos. E nisso nós fomos fazendo formaturas, enquanto a gente nem tinha formado, eu já estava produzindo formatura para outras pessoas, né? E isso foi evoluindo, nós começamos a trabalhar muito na área de eventos públicos, então nós fazíamos grandes eventos aí no Brasil todo, e isso foi tomando uma proporção muito grande dentro da empresa, o que foi me gerando um estresse do negócio, onde eu vi que eu não queria mais trabalhar com aquilo, não me encaixava, não encaixava nos meus planos de vida. Antes de eu trabalhar com a empresa de eventos, eu tive muita experiência na área comercial, então eu trabalhei também na área hoteleira comercial, de onde eu começava a aprender a fazer os nigos sim, né? E aí a escola da vida foi me tocando. Depois de ter saído da empresa, eu vendi essa empresa para os meus sócios, e eu entrei naquele período de ter que se redescobrir, né? Porque quando você sempre foi dono do seu nariz, eu sempre trabalhei para mim, era muito difícil eu saber assim, quem é o Fernando, né? Para que o Fernando serve, além do que ele inventava fazer? Então aquilo ali era uma dificuldade muito grande, de eu tentar me redescobrir. Durante um ano, eu praticamente um ano da minha vida, quando eu vendia a empresa, eu fiquei pensando no que fazer, nessa época eu acabei mexendo com produção de vídeo, junto com um tio meu, que tinha muita experiência na área, muita estrada já, e dali eu tomei gosto por essa área, mas acabei indo a convite da família da minha esposa trabalhar nos negócios da família. Então ali eu trabalhei com a área de alimentos e bebidas, parte de eventos também, então a gente abriu estabelecimentos, fechamos estabelecimentos, e ali veio uma experiência maior ainda de vida. quando durante essa etapa de trabalho na área de alimentos e bebidas, o meu sogro chegou até eu, minha esposa e o meu cunhado, que me surpreendeu muito me chamar para uma conversa dessa, a gente que é genro, como ele disse, ele está assistindo a gente agora, que ele fica lá na fazenda, deitadinho no colchãozinho dele assistindo, e ele assiste Terra Viva, assiste o programa também. E ele vai dar risada agora. Mas o que ele sempre fala, né? Genro a gente nunca gosta, é igual dentadura, a gente acostuma, né? Então, ele sempre falou... Poxa, ele me chamou para conversar sobre praticamente uma decisão de vida da família, né? Que foi, ele colocou na mesa falando o seguinte, olha, eu estou ficando cansado, e isso já deve ter aproximadamente uns 4 anos e meio para 5, minha cabeça é um pouquinho fraca para tempo, para mim passa tudo tão rápido, mas ele chegou e falou, olha, a gente tem que tomar uma decisão. A questão toda do agronegócio da família, ou alguém decide ir para lá para tocar, ou a gente tem que começar a pensar em como desmembrar isso, acabar e transformar num outro negócio, porque daqui uns anos eu já não estou com a mesma disposição, e fazenda a gente sabe, né? Tem que estar ali junto, porque é o olho do dono que engorda o gado mesmo, não tem jeito. E assim foi. E quando ele fez essa conversa, ele teve essa conversa conosco na mesa, eu falei, olha, vocês me chamaram para conversa, então eu vou tomar a liberdade de levantar a mão, que para mim eu vou amanhã. Mas você nunca mexeu, você vai gostar, você vai sair da cidade grande, você sempre esteve envolvido com muito movimento, né? Com área comercial, lidando com gente, essa correria de negócio, e você vai conseguir se adaptar no campo. Falei, cara, hoje é o que eu mais quero. Eu vendi minha empresa porque eu estava com estresse, eu cheguei a ter crise de pânico, né? Eu não tive problemas com os sócios, mas o negócio não se encaixava mais na minha vida. Quando aconteceu, eu tive que começar do zero de novo, porque nessa hora o Viana nunca tinha mexido com fazenda, chegava lá, tinham os funcionários, e aí será que eu seria engolido vivo por eles, né? O que iria acontecer? E aí começa toda uma outra história da fazenda. Perfeito. Então, a gente quer agora ingressar nessa história da fazenda e até hoje, como que ela está, né? Hoje, qual que é o atual cenário? A fazenda é o seguinte, a gente fala de sucessão, né? Então, eu acho que não existe uma maneira certa e uma maneira errada de se tocar uma fazenda. Existem as maneiras que são ideais para aquele gestor. Então, cada gestor vai tocar o negócio da maneira que, para ele, funciona, né? Dentro dos padrões dele. Ele gosta mais de ficar imerso dentro das atividades ou não, né? Como que funciona isso? E quando eu cheguei, o que eu encontrei? Na verdade, a fazenda tem três atividades. Ela tem a atividade de civil cultura, que é com eucalipto, tanto para celulose quanto para carvão. Ela tem a atividade de pecuária de corte. E existia uma atividade leiteira em sociedade. Então, essa pessoa que era sócia do negócio, morava e tocava o negócio leite, onde o meu sogro visionava junto com ele as atividades. Mas ele não efetivamente participava no dia a dia. E quando nós chegamos, estava justamente num momento conturbado, onde a fazenda do leite estava numa situação ruim, sabe? Numa situação ruim. Por inúmeras questões de mercado, realidades, a própria questão pessoal de quem tocava e tudo mais. Então, não estava numa situação muito boa. E a gente tinha que tomar uma decisão de encerrar esse negócio leiteiro ou arremeter voo com ele, né? Então, quando eu olhei aquilo tudo, eu nunca, não tinha experiência nenhuma. Eu sentei com o meu sogro, a gente analisou junto com a minha esposa, e ele falou, e aí? O que a gente vai fazer? Eu falei, olha, Fernando, por mim, eu aprendo e toco isso aqui, para a gente entender o porquê que está dessa maneira. Eu acho que, como qualquer outro negócio, a gente tem que fazer um diagnóstico antes de tomar uma decisão, né? Porque, às vezes, até se tivesse a decisão de acabar com a atividade, você teria que entender porquê ela estava naquele estágio, qual era a questão que você teria, porquê você estaria encerrando essa atividade, aí sim, para planejar uma próxima. Porque eu acho que toda mudança brusca, ela é muito arriscada, né? A gente poderia estar matando um negócio que era muito bom para a fazenda. Então, nesse momento, quando a gente chegou na fazenda, o rebanho estava muito debilitado. Então, a gente tinha altíssimos gastos com medicamentos. A gente fazia diagnóstico toda hora, muita vaca vazia, o escório corporal estava péssimo. Então, o rebanho estava completamente comprometido. Até para a gente vender e sair do negócio, não estava bom, sabe? Não dava haver um momento ruim para sair. Sim. Então, o que eu fiz? Eu cheguei e não sabia de nada. Eu sabia que não estava certo. Eu comecei a trazer profissionais para perto de mim. Falar, opa, eu preciso de andar com quem sabe. Porque administrar, beleza. A gente administra igual um outro negócio. É negócio do mesmo jeito. Mas eu preciso de quem sabe da prática e da técnica. Então, eu comecei a chamar algumas pessoas. Uma dessas pessoas é o Guilherme Megali. Na época, ele trabalhava aqui na Coopera Baeté. Então, quando eu peguei a confiança em uma pessoa, eu me agarrei nela e falei, ó, esse aqui eu tenho confiança, eu vou junto. Tudo que a gente conseguia tirar da fazenda, a gente reinvestia nela, na atividade leiteira. A gente tirava da leiteira e colocava na leiteira. Às vezes, até tendo que subsidiar um pouco com receita de outras atividades. Mas a gente reestruturou a fazenda para que ela pudesse ter condição de mostrar o potencial daquela atividade. E aí, sim, a gente pensar, e agora? O que a gente vai fazer? Perfeito. Hoje, quem vai suceder um pai ou sogro, enfim, na fazenda? Qual que é a dica de ouro que você pode dar para essa pessoa que está assistindo ao Ouro Fino em Campo? A dica de ouro, eu acho que é ganhar confiança. Você precisa, primeiro, chegar, escutar muito, né? Ouvir, andar junto. Então, quando eu cheguei na fazenda, eu andava, eu fiquei de papagaio de pirata, que a gente fala do meu sogro, durante um ano. Então, eu ficava andando a cavalo com ele, só escutando. escutava as histórias e tudo, porque tudo tem muito conhecimento. Eu acho que essa confiança que você gera na pessoa que vai ser sucedida te dá essa liberdade de você poder ter embates diretos, de você, entre aspas, brigar, sabe? Eu brigava muito com o meu sogro, a gente discutir, não concordar, mas no sentido do negócio, nunca do lado pessoal, sabe? Hoje, como já estabilizou essa frequência, parece que a gente olha um para o outro, ele já entende que ele tem que deixar eu arriscar um pouco, ele entende que às vezes ele deixa eu arriscar para eu levar a bomba e depois falar, realmente aconteceu isso que você falou. Porque tem coisa que é só na prática, não adianta. Então, eu acho que a palavra é confiança, você tem que gerar confiança na pessoa que será sucedida. Perfeito. Viana, você está saindo em férias com a família. E tem muito fazendeiro aí que está acompanhando o Orfano em Campo que não consegue fazer isso. Então, agora a gente quer saber como que você conseguiu essa proeza. Porque quem trabalha na pecuária, principalmente na leiteira, sabe que não tem sábado, domingo, enfim. Como que você preparou esse cenário para poder curtir um momento com a família? Ter um lazer, né? Esse é um cenário que foi preparado já há aproximadamente três anos e meio. Olha! O que eu pensei para conseguir sair de férias, né? Eu acho que é importante a gente salientar aqui para quem está assistindo o programa que isso que a gente vai explicar agora, essa viagem que eu vou fazer, ela não vai se encaixar para todos. Não vai, sabe? Não é porque um é melhor, o outro é pior, não tem nada a ver. É porque existem estilos diferentes de vida, estilos diferentes de negócio, tá? Mas eu vou tentar deixar bem claro para todos que estão assistindo, o quanto dentro da sua realidade você consegue, sim, se você planejar, ter momentos de vida mesmo, fora do negócio, de lazer, de aproveitar a sua família, ou você mesmo, seus amigos, sabe? Então, a prioridade minha para eu conseguir me desligar durante um tempo do negócio era conseguir gerar processos, né? Que são padrões, criar já processos, se der o problema tal, se acabasse lá, já agora o que faz? Você já tem um contato, você já tem um manejo diferenciado, a pessoa já está treinada para aquilo. Também não adianta você simplesmente delargar, né? E não delegar. Então, é importante você entender que a pessoa sabe o que ela tem que fazer e sabe executar aquele procedimento. O que eu fiz foi o seguinte, desde o início, como eu não entendia nada da pecuária, eu sempre busquei trabalhar com as melhores empresas dentro da fazenda. Sim. Por quê? Se eu não entendo, vamos lá, gente, se você não entende de manutenção de veículo, eu adoro carro velho. Vocês vão ver isso aí na viagem. Se você não entende de manutenção de veículo, não compre um carro antigo ou um carro velho. Você vai ter dor de cabeça. Entendeu? Mas se você entende, você consegue comprar aquilo, você compra o carro certo e sabe que quando der um problema, aquilo está dentro da rotina. Quando você não entende nada de fazenda, principalmente, o que eu pensei foi o seguinte, se eu não for nas empresas que são referências de mercado para nutrição, medicamentos, os laboratórios, sistema de gestão, enfim, e aí vai, de equipamentos para manejo, próprio implementos, eu vou ter dor de cabeça. Gente, cada um tem um modo de pensar. O que eu estou querendo dizer é que ao longo de quatro anos, eu fui degrau a degrau buscando, buscando soluções e que geralmente as melhores empresas vão te fornecer sempre produtos que têm a melhor eficiência. ou seja, o custo-benefício. Eu fui criando um suporte para que eu pudesse sair. Porque no leite o cara tem que ser tudo, ele tem que ser agricultor, ele tem que ser médico veterinário, tudo, que é intenso. e as vacas têm que ser ordenhadas todos os dias. Então, como fazer? Então, se você é o único funcionário, é você, sua esposa, seu sobrinho que trabalha na fazenda, tem como tirar férias? Não dá, o cara vai viajar 20 dias, isso é fantasia. cara, talvez você não vai poder sair 20 dias, porque a sua realidade realmente, o negócio depende de você. Ele é muito bom daquele tamanho o seu negócio. Não é um negócio pior do que um negócio grande. O meu negócio, vocês vão ver que ele não é grande, o nosso negócio leite lá, não é. Mas, se você começar a dosar, eu falo isso muito até para os vaqueiros da fazenda. Mas, cara, se você deixasse de tomar cerveja, vamos lá, todo fim de semana fazer um churrasquinho, vamos lá, hein, galera? Todo fim de semana faz um churrasquinho, chama a turma e vai fazendo, fazendo, fazendo. Se você reduzisse isso, guardasse esse dinheiro para se planejar, eu vou ficar durante quatro meses segurando aqui meu orçamento e vou traçar procedimentos, colocar produtos de qualidade na minha fazenda, onde, quando eu achar uma pessoa que pode ser um folguista, o cara pode vir aqui e tirar um fim de semana para mim, que sejam três dias, gente, que sejam três dias, você vai ter aquela verba alocada para você poder pagar uma pessoa para trabalhar, porque o maior questionamento do produtor rural pequeno, que é o realmente, vamos dizer ali, praticamente subsistência, que trabalha só ele, a família, estou falando da realidade muito do entorno aqui, a gente sabe que na região do sul tem famílias que trabalham em negócios extremamente intensificados, a gente não pode falar que é de subsistência, é um pequeno, grande negócio, vacas de altíssima produção, confinadas em composto de barna, e aí vai, estou falando da produção mineira aqui, onde é aquele negócio extensivo, o gado está ali, média baixa, e a família tem que ficar todo dia para ela poder ter aquele salário no fim do mês, a gente não está falando de receitas absurdas, então, esse molde de negócio permite também a pessoa ter uma vida fora do negócio, porque esse negócio é viciante, se deixar, ele te suga 24 horas por dia todos os dias da semana, sábado, domingo, feriado, tudo, mas tem como programar, tudo é uma questão de planejamento, é possível. Gestão, né? Gestão. Bom, para uma pessoa que é formada em turismo, deve ter traçado um bom roteiro aí para fazer essa viagem, né? A gente brinca, depois que eu saí da faculdade, a gente brinca que turismo é a profissão do futuro, né? Ela continua sendo, para quem formou em turismo, né? Porque, cara, foi um curso muito, foi muito legal porque eu conheci pessoas extremamente versáteis, é impressionante como quem caiu no turismo nessa época era versátil. A minha esposa fez turismo e hotelaria, fez depois economia e veterinária. Eu fiz turismo e fui para o mundo, assim, trabalhar por conta própria, né? Ser empreendedor. E a profissão mesmo nunca, vamos lá, gente, nunca vingou. Foi um diploma que todo mundo, que a maioria que fez, não precisava de ser. Você não precisa ser um bacharel em turismo para trabalhar em tal área. Você podia ter feito administração, né? Mas isso me deu uma enorme versatilidade na vida. Eu aprendi aquele negócio do brasileiro, o cara tem que aprender a rebolar, meu amigo, se vira nos 30, né? A gente sempre ia para hotéis fechados, a gente ia para resort, ficava ali o dia inteiro comendo e bebendo, isso sempre foi uma realidade nossa. E a gente, na última viagem que a gente teve com essa questão da pandemia, a gente falou assim, poxa, será que isso realmente a gente está aproveitando tanto? Sabe? A gente queria ter mais momentos de desafio com as crianças. A gente não queria as crianças naquele mundo tudo muito certo, a gente falou, poxa, vamos desafiar, levar esses meninos para o mundo, vamos. E aí eu estava no Instagram passando e passou um anúncio de um trailer. Eu falei, eu chamei minha esposa, eu falei, Anny, vem cá, olha isso aqui, ela nota bonitinha, eu falei, pois é, eu já liguei lá, já liguei, olhei tudo e se a gente arrumasse um trailer desse, porque eu fiz as contas com o que a gente gasta por viagem ano, se a gente fizer essa reserva, essa mesma reserva, a gente vai pagar isso daqui como se a gente estivesse viajando normal. E fizemos um roteiro Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então a gente vai sair centro-oeste mineiro em direção até o nosso ponto máximo lá vai ser Gramado, no Rio Grande do Sul, com a criançada. Que delícia! Muito legal, muito legal. Bom, de Viana na Lida vai passar para o Viana na Estrada, tudo isso você vai compartilhar seu dia a dia nas redes sociais, a gente pode ficar atento? Pode, pode ficar atento. Todo esse processo a gente já está divulgando, eu tenho um canal no YouTube que é Viana na Lida, tenho um canal no Instagram que é o Viana na Lida também e dessa viagem, depois que a gente estava com tudo fechado, a gente acabou pensando, poxa, se a gente está dando conta de viajar, é por quê? Porque existem boas pessoas por trás, igual a gente tinha explicado antes empresas que a gente teve afinidade nos últimos quatro anos que tornaram possível estar tudo organizado. Será que a gente conversa com essas empresas para ver se elas viajam juntos? E foi isso que aconteceu, depois eu queria que você até explicasse essa questão da Ouro Fino que vai acabar viajando junto com a gente também, de todo esse roteiro e a gente vai passar no YouTube e no Instagram, o Instagram em tempo real, o YouTube não tem como ser em tempo real porque a gente vai estar na estrada, mas a gente vai mostrar o dia a dia, desde que a gente vai sair daqui de casa, começar a viajar, os perrengues da estrada, tudo como já é no canal, as coisas que a gente acerta e as coisas que a gente erra, a realidade nua e crua do produtor rural. Perfeito, exatamente. O Viana, ele é um parceiro da nossa Ouro Fino Saúde Animal e a gente acredita que os parceiros, eles compartilham dos mesmos valores que nós temos aqui na nossa empresa, que é o que joga para ganhar, que é o que cuida das pessoas, que conecta com o mundo e o Viana tem tudo isso e ele também com o dia a dia dele na lida, se adaptando às situações, ele vem contribuindo para a evolução do negócio dele e é isso que a gente faz aqui, a gente busca evoluir o setor, reimaginar a saúde animal. Por isso, nós estamos apoiando o Viana na estrada e a gente vai compartilhar um pouquinho do dia a dia com ele ao longo desse trajeto que ele vai fazer das Minas Gerais que a gente tanto ama até o Rio Grande do Sul esse momento que ele vai ter com a família mas também mostrando um pouquinho das regiões por onde ele vai passar. Então, Viana, sucesso para você, curta bastante com a família todo esse momento que vocês vão ter, esse momento tão prazeroso e tão necessário na nossa vida, acho que você foi muito feliz em comentar isso, essa importância da gente tirar um tempinho pra nós e pros nossos familiares. Então, mais do que merecido e conte sempre com a gente no que precisar, viu? E pra fechar, porque a gente já tá caminhando pra reta final do programa, a gente tinha assunto pra falar assim umas cinco horas aqui, mas infelizmente a gente só tem trinta minutos. Eu queria que você, você já falou do seu canal no YouTube, do seu Instagram, mas até tem outros meios, tem podcast, podcast, você é um grande parceiro da nossa CCPR também, da Voz aos Podcasts, enfim, conta um pouquinho aí também desse trabalho. É, como eu gosto sempre de um negocinho, adoro um negocinho, fazer um negocinho, eu não consegui ficar quieto, de dentro da fazenda, eu, essa questão até da rede social, explicar pra quem tá assistindo, por que que eu entrei nessa questão das redes sociais, né? O meu cunhado falou assim, Viana, cria a rede social, compartilha o seu dia a dia que é interessante. Falei, poxa, mas pra quê? Quando eu comecei a perceber que eu não sabia muita coisa e publiquei uma vez e vários outros produtores também não sabiam, falei, cara, rede social tá aí pra informar também, não só pra mostrar todas as belezas da vida e causar depressão no próximo, né? A gente tem que ver, tem que aprender. Então, eu acabei com todas as empresas que a gente foi trabalhando junto e todos os parceiros, eles chegavam na fazenda, eu começava a bater papo e já ia propondo novos projetos, a gente tem que fazer isso, aquilo e tal, e aí foi. Então, na CCPR, por exemplo, eu tenho muito, me sinto muito feliz, muito orgulho mesmo de ter sido escolhido pra ser a voz do personagem-chave, né? Do produtor nota 10 da CCPR, que é o Edu Leite. Então, o Edu Leite não só faz várias campanhas pra conscientizar o produtor de leite, mas tem o podcast, que é o CCPR Cast, onde ele dá inúmeras dicas, inclusive eu sempre gravo com a professora Mônica Pinho, que é uma sumidade aí na parte de qualidade do leite. Maravilhosa. Um abraço, professora Mônica, é muito carinhosa, eu gosto demais dela. Eu também. Ela é nota 10. Assim como vários outros profissionais sempre aparecem pra gente gravar. Tem também o Nalida Cast, que sou eu, o Eduardo Valias, o Tales Leles e o Guilherme Megali, é o chamado Quarteto Fantástico pelo seguidor. É o nosso Boteco Digital, ali a gente fala de tudo e não tem meias palavras, não. A gente fala da realidade e pronto, sabe? Então, esses projetos foram sendo criados pra poder levar cada vez mais informação e mais informação transparente, real, pro produtor. Perfeito, Viana, sucesso pra você, boa viagem e conte sempre com o time da Orofino e Saúde Animal, viu? Muito obrigado. Pode mandar um abraço? Lógico, o espaço é todo seu. Devo mandar um abraço pra minha esposa, que sempre me apoia nos projetos, meus filhos, né? Minha sogra e meu sogro, querido sogro, gosto demais de você, toda a confiança que você tem em mim. Meu pai, minha mãe e minha irmã que estão lá em Belo Horizonte, eu me afastei, né? Tive que sair de perto deles pra mudar mesmo de vida, mas estão todos no coração sempre me apoiando também, tá? E a todos os parceiros, vocês e todos os outros que vão sempre lá na fazenda, todos os seguidores que sabem que a gente é do bem e tá tentando é passar informação boa pra você, tá bom? E força, produtor, vai firme, pega firme nos custos e ó, trabalhar, que não tem milagre não. O nosso parceiro, médico veterinário, Rafael Canella, gravou uma mensagem especial pra você que acompanha o Orofino em Campo. Vamos assistir juntos? Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Canella, médico veterinário da RC Multiplicação Genética, uma empresa parceira da Orofino Saúde Animal. Venho fazer um convite bem especial pra vocês, que do dia 6 a 9 de julho, estaremos realizando o primeiro curso de inseminação artificial em bovinos, aqui em Barra do Garças. Para você que tem interesse, procure um consultor Orofino ou entre nas nossas redes sociais. Bora produzir, pessoal? Bom, essa edição terminar aqui, quero te agradecer pela sua companhia nesse sabadão. Bom final de semana, cuide-se. E segunda, meio-dia e meia e 8h20 da noite pelo horário de Brasília, a gente se encontra aqui no Terra Viva. E ó, se você está assistindo esse programa pelo nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho, assim você não perde nenhuma edição. Tchau! Tchau!